Resistência através da arte Pertencimento Luta Religiosidade Porque só o amor preto cura Sou a nobre nega mina Lá da rosa da sabina O quintal de salvador Preta flor Fiz na arte a cartilha Pra vencer toda a quesila No caminho de amor Rezava o rosário de Maria Ovia os tambores do lugar Seguia minha fé em Romaria Na velha guia e no pato A Chica de Guilher Exu deu direção No Iléaxa de São Sebastião Janeiro começou Já era dia seis Rainha em dia de rei Aê, barrei, ele é oi, avela, oiá Mas é maçã E é lorxã Sou filha de Oxóssica, sacou Ode, ode, oque, arô Aê, barrei, ele é oi, avela, oiá Mas é maçã e a moçã Sou filha de Oxóssica, sacou Ode, ode, oque, arô Bratei a voz da cor Deus ancestrais foram pilares Francisca, no clã na cor Fochada em vidro e de palmares Mamãe chamou a luz de ouro Vi clarear e fiz morada no infinito de Oxalá É baiana dos ventos e trocões Que a força de ançã Leve amor aos corações Matoqueiro, toma a frente na batalha Desce a mão no couro pro senhor trabalha Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho ar Na pedra fria, no pé do morro Dizem que mora um velho ar Sou com o banco de adotão Axé, chama viva da negruna Me chamo Chica Chave Sou com o banco de adotão Axé, chama viva da negruna Me chamo Chica Chave Sou com o bicho A mais querida de Niterói O sonho virou realidade A louco comunidade Canta por banco Sou com a mulher cabina Lá da rosa da sabina O que tal te salvar? O que? Oh, peta flor Vida a tia cartilha Tá vencendo da quisila Um caminho de amor Reçava! Reçava o rosário de Maria Ouvia os tambores do lugar Seguia minha fé em com Maria Na velha guia e no Pátua É Chica Chica! A Chica de Quelé Ex-Judeus direção Luí Léa xé de São Sebastião Janeiro começou Já era dia seis Rainha e tia de rei Aê, 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 aê Odé, Odé, o que amor? Pra ver a voz da cor Meus ancestrais foram pilares Francisca, do clã Nagô Roja de ventrinho e palmares Mamãe chamou a luz, ouro e clarear Me fiz morada no infinito de Oxalá Eu é baiana dos ventos e trovões E a moça de ação, leve amor aos corações Patoqueiro, toma a frente da batalha Desce a mão no foro, pro seu papalha Na pedra fria, no pé do povo Dizem que mora um velho lá Na pedra fria, no pé do povo Dizem que mora um velho lá Sou comando de amor Axé, chama a vibra da necura Chica Xavier Só comando de adotou Axé, chama a vibra da necura Me chamo Chica Xavier O que? Sou a nome negamina Lá da roça da Sabina O quintal de Salvador Que coisa linda! O preto amor Vim da arte a partilha Pra vencer tudo é que siga No caminho de amor Rezava o sangue de Mariana Patrícia Pio Com os amores do lugar Segui a minha fé em Romaria Na velha guia e no patoá Minha velha A Chica de Guerreiro Deixa o teu direção Vilei axé de São Sebastião Janeiro começou Jair era dia seis Rainha em dia de lei Aê, paê, paê Comunidade Pajé, paçã Minha lorixá Sou filha de Oxóssi Caçador Rodé, rodé O que? Aê, paê Pajé, paçã Minha lorixá Sou filha de Oxóssi Caçador Rodé, rodé O que? Eu bradei Bradei A voz da cor A voz da cor Meus ancestrais Foram pilares Francisca Francisca Tuclanagô Fojara em ventre de palmares Mamãe de Amorado O Joro vem clarear E fica orada No infinito de Oxalá Ê, baiana Dos ventos e corpões Que a moça de Açã Leve amor ao coração Só um quarto queiro Toma a frente na batalha Desce a mão no coro Pro senhor trabalhar Na pedra fria No pé do morro Dizem que mora O velho lá Na pedra fria No pé do morro Dizem que mora O velho lá Sou por novo já voltou O Xê Chama viva da aventura Chica, chave é Sou por novo já voltou Achê, achê Chama viva da ternura Bichão Chica, chave é Sou por novo já voltou Achê Chama viva da aventura Chica, chave é Sou por novo já voltou Achê Chama viva da ternura Me chamo Chica, chave é O sonho virou realidade Solta o bicho Chica, chica, chave é Achê é Chica, chico, chave é Chica, chica é